A CIDADE NO BRASIL Não, nada. Entendido, vai dar notícias. Uma queixa. Ok, vamos deste lado aqui. Consegues ver quantos estão ao certo? Ok, estou pronto. É para já. A subir. Olha para isto. Como é que te sentes? Bem melhor agora que já sair do rio. Vou chorar após durante uma semana. Está bem. Vamos ter contigo. Espera um pouco. Eu espero. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. A tua joira. Olha a tua joira. Olhem para isto. Descobrimos que cobra. Bem, ficavas surpreendido se houvesse quanto é que isto vale. O cliente pagou bem para recuperarmos tudo. De certeza que não queres derretê-lo para ganhar os trocos? Anda lá, vamos celebrar. A primeira rodada é minha. Ver Barros com vocês? Não, não, não. Não sem subsídio de risco. Se não te importares, acho que vou tratar da papelada. E depois ir para casa dormir. Fiquem para a próxima. Tudo bem, como queiras. Ei, bom trabalho hoje. Obrigado. Calma. O que é que está aqui? O que é que está aqui a fazer? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Malásia. Ah, o navio está intacto. Ah, sim? A carga está à nossa espera. Tu és muito persistente. E... Também recebemos todo o dinheiro para o equipamento. Está tudo pronto. Só falta o gajo ideal. O gajo em que é um bom fio, único. Ele está de pé atrás. Eu nunca estive de pé à frente com estas tarefas. Diz-me o teu contato. Conseguiu as licenças? Não, eu não consegui as licenças, ok? Porque ninguém as consegue. Mas Ney, não vês que isso joga a nosso favor? Sem licenças, não há concorrência. O navio é nosso. Sem licenças, eu não vou. Ney. Isto é dinheiro para fome. Para nós os dois. Ok, em relação a ti não sei. Mas eu não quero estar a fazer isto quando tiver 60. E tu? É melhor do que estar preso. Eu... Não posso aceitar. E tu também não devias. Mas leva isso contigo. Faz-me à vontade, ok? Eu não vou mudar de ideias. Então dorme sobre uma sua. Pode ser? Talvez um dos meus ao Carlos e aos meus, está bem? Sou impressionante. Mas pensa nisso. Eu queria que este fizeste um grande trabalho de pesquisa. Hum... Não. Não pode ser. Tu... Ficas aqui com destes. Ok. Hum... Hum. Não quero engasgar na solta. Hum... Não quero engasgar na solta. Hum... Eu não quero engasgar na solta. Hum... Isto é hora de almoço, para de jantar, não sei. Estiveste muito tempo lá em cima? Estava a pesquisar uma coisa. Ah, é isso que chamamos naquele momento? Estava o mesmo. Olha, não importa esteve buscar a comida, só para eu acabar isto. Oh, sim, claro. Pronto, aqui vai parar o que? Sim, desprenda. Não, já o capico. Um dia típico no paraíso. Eu tive a oportunidade de tirar lixo de um rio. Hum, bem. Ao menos podeste dar um mergulho. E encontraste lixo emocionante? Ah, só coisas fixe. Havia um caminhão do início do século XXI. No rio, os nativos chamavam-lhe Smirvok. Por isso foi, foi um dia entediante. Fala-me do teu artigo. Bem, começou por ser um artigo superficial sobre o turismo em Bangkok. Mas, acho que a revista não vai gostar nada do ângulo que eu escolhi, porque toda a gente começou logo a falar do quanto agradável é o Smog lá. O que? O que é? Aonde o que é que foi? O que é? É? O que é? Ou o que é? O que é? O que é? O que é? Continua! Estava a ser interessante? Ah, sim. Interessante. O artigo é sobre o quê? Este? Ué, ainda por si não sei que tem que responder. É uma boa pergunta. Ok, sim. Eu acho mesmo que poderias aceitar. Sabes que mais era um quê? A sério? Quer dizer, ele não tem as licenças. E nós concordamos que não aceitaríamos mais esse tipo de trabalho. Não vamos esforço. Não. Parece ser assim tão arriscado. Se te faltam só as licenças... Nem pensas. Podias ligar ao Sullivan. Helena, olha, podemos esquecer este assunto. Está bem, só não quero que estejas a recusar por causa de mim. Eu estou a recusar por causa de mim, ok? Não tenho essa preocupação. Só que... Bem, acho que está na hora de pedir-te a balança. Para, eu faço isso. Não, vá lá. Não, não tem costume. Não, tu cozinhas, eu ligue. É assim? Quer dizer, pelo menos deixa-me deitar a Marcela ou ao docinho. Deixa-me ganhar de novo. Ganhar um jogo. Sim, sim, sim. Aquele joguinho de que tanto gostas. Aposto que supera a tua pontuação. Achas que superas a minha pontuação num joguinho de que tanto gostas? Sim, e acho que tens mesmo. Tu nem sequer sabes o nome do jogo. Eu não preciso de saber o nome do jogo. Eu já te vi os jogares. Eu preciso saltar e correr e eu tenho muito alento na arte. É um charter da vida. É uma aposta. Eu vim lá, eu gostei. O marido de verdade... Eu preciso aprender. Muitos times... Falaram alguns é oهم. Quando se liga uma coisa, espera-se que... Ok... Nossa... ... 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 Não dá para pausar analogico Mas ele tinha knowledge no comando Quero tinha que olhar um destes níveis de andar para trás Não? Ok Não? Ele não tem ainda Se eu pego em outro lugar Olha só O que é que você quer Não tem forma Ele está quieto Você não tem forma Na é que não tem Está a Noah Não temaksas todas que tem o... ok é um crash muito limitado mas pronto, um gajo também não pode queixar muito um jogo entre um minigame destes tão nice já agora as recordas não fazem isto é um bandico não parece nada um bandico alguma vez viste um bandico não, mas tenho certeza é, já cai isso, agora é que chegam e chegam quanto? isto tem tempo porquê já agora ah, ok nossa 3 tentativas é paciência Isto já acabou? Estavas a pedi-las? Estás a brincar comigo? Estava praticamente de ganho podes tentar outra vez anda lá, me dobro ou nada o meu carro precisa de uma boa empresa ah sei, tu vais começar a gozar agora existe um modo chamado modo fácil eu posso ativá-lo é muito mais fácil no modo fácil o que é que vais fazer? eu estou a avisar o que é que vais fazer? na vida real eu já te avisei o que é que vais fazer? ah, tu és feliz sim, claro sim hum hum a sério anda cá Ah, bom, uma simulação de crash, mas é. Ah, ainda não abrimos. Estamos fechados. Vá lá, meu. Está bem. Estou a ir. Estou a ir. Palhaço. Sim, posso ajudar? Sim, estou... à procura do meu irmão. É da tua altura. Um pouco mais magro. E tem menos cabelos brancos. Sam? Toma, ela não tinha... Oh, meu Deus, Sam. Oh, oh, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Calma. Como? Eu pensava que tu... Eu vi-te levar um tiro. Viste sim, senhor, mesmo aqui? Porra. Os médicos... Médicos... Trataram de mim... Atiraram-me de novo para a cela. Mas mas eu... Mas eu... Profnei, procurei em todo o lado. Tudo o que eu vi, o que eu encontrei, confirmava que estavas morto. Nathan, nós matámos um guarda. Percebes, eles queriam que eu aparecesse numa cela até ao fim da vida. E quase que aconteceu. Se eu tivesse sabido disso, eu juro-te, senhor, eu teria... Eu terias voltado. Eu sei, eu sei. Mas o que interessa agora é que eu saí. Ei, ei. Estás bem? Sim. Eu... Eu preciso dar. Tu não me vais desmaiar agora, ou depois não? É possível. É muito para processar, sabes? Como... Como é que saíste? Quando é que saíste? Como é que saíste aqui e veste comigo? Ah, está bem. Vem cá. Ok. Senta-te aí. Eu quero saber de ti, ok? Me? Vem. O que há para contar? Bem. Falei com o velho desconhecido. Estavam coisas de barco de a ver. É sério? Mas que tipo de coisas? Tires-me na barriga. Tu pendurado de um comboio, descarrilado nos Himalaias. Pois, isso... Isso aconteceu mesmo. Vá, conta lá. O que é que eu perdi? Porra, sabe? Começo por onde? E que tal pela melhor parte? Hum. Ok, calculo que isto... Eu já não me recordo bem, mas acho que isto deve ter a ver com os anteriores. Uncharted, eu acho. Ok. Hum... Ah, lembras-te da nossa teoria sobre o Sir Francis Brake ter fingido a sua morte? Sim. Ok. É verdade. Encontrei o caixão. Ao largo de Panamá? Sim. Sim. Ok. E o visto, ok? Eu abro, estás a ver? E não há corpo. Mas... É o que lhes disse. Estás a odiar o ideal. Estás a usar. O que queres que eu diga? Outra cidade perdida, destruída. E... Saímos de lá vivos. Por pouco. É inacreditável. É. Foi mesmo. Quem me dera que estivesse lá? Não, é literalmente inacreditável. Tu... Tu queres dizer que voltaste a tropezar numa autêntica mina de ouro arqueológica? E não sei como conseguiste sair de lá, sem nada? Ah... É... É a história da minha vida, pelos vistos. Mas pronto. Ainda apanhei umas bujigangas aqui e ali. Paguei o... O carro, a casa, a aliança, o... A aliança? Eu sou casado. Não acredito. É a Helena, das histórias. É a minha mulher. Tenho de a conhecer. Esta noite, jantar. É a minha casa. Tu vens jantar. Eu conto-lhe tudo sobre ti e... Meire, eu tenho de falar sobre ti. Meire, eu tenho de falar sobre ti. Meire, estou metido num grande sarilho. O quê? Estás a falar do quê? Que tipo de sarilho? O nome é que estará ao casar? Estou alguma coisa? Sim, o Barão da Droga. Carnicer do Panamá, não é? Por quê? Por quê? É uma história curiosa, mas... Partilhei-se-la com ele durante um ano. E foi assim que saí da prisão. Então, é nulis? Samuel, chega aqui. Os guardas? Estou a cantar? Vai, devem estar vivos. Mas estão satisfeitos. Como é que podem estar satisfeitos com as suas vidas? E empregos miseráveis? Bem... Sabes, tem mulheres em casa à espera. E nós estamos aqui. Sem ofensa. Nós temos a missão. E quando saímos daqui, Essa missão vai levar-nos a lugares que esses idiotas nem conseguem imaginar. Pois bem. Amém no teu otimismo. O que vais fazer? Sair-as, Samuel? E se você me vê sair daqui? Acho que consegues imaginar. Consigo. Mas quero ouvir-te, disse-lhe. Vou encontrar o maior tesouro pirata de todos os tempos. Sobre o qual já deve estar farto de ouvir falar. Ah, não. A história de Henry Avery e os seus 400 milhões de joias e ouro... Não são uma doce canção de embalar para mim. Achas mesmo que consegues encontrá-lo? Se tiver a oportunidade? Absolutamente. Ambição? Como é aquela frase do Avery? Sou um homem de fortuna e devo buscar a minha fortuna. Gosto de como pensa. O que foi aquilo? A oportunidade de uma vida. Senhora Alcázar, gosto de verlo. Saquem-me de aqui. O que fazemos com ele? Samuel. Queres encontrar a tua fortuna? O que fazemos com ele? Sim. Vamos lá. Como queres? Ok. Ok. Vamos então. Os demais estão em posição. Em caminho. Agora vai de acordo com a plaza. Contexto. Contexto. Vou mostrar como é que ele apareceu da prisão. Toma, eu vou precisar disso. Ok. Não, é para o outro lado, amigo. Hehehe, eu parta a X para correr. Um gajo só de cima. Lá, com um plinho engraçado. Ok, palísticas. Ok. Ok. Estou tratando desse arquivo. Bárbaro. 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 Ah, bota, estou sem vazores. Veja, vamos estar a funcionar. Sim, estou a ver. Veja, agora é mesmo metalhadoras, não é? Nada aí no chão. Ok. Ok. Ok, a direita-esquerda. Por aqui. Então, e agora? Estamos em posição. Estão listos? Sim. Por que não descobriste? Joel, vá atrás de alguma coisa. O quê? Por quê? Despeça-te. Estás bem? Sim. Sim, estou bem. Segura a casa? Estamos bem. Sai da minha carreira, tiro! E aí? Este Gringo? Lim taká é? O primeiro do que está. click da rede. Ok. Ou explain do de de... Espírito. 62 km de açúcar arregulado. Va removerz. E aí? Ok, isto é um bom idioma, ok, isto é patificado de arma, it's fine. Ok. Ok, isto é só 6 balas, é melhor, é outro cara. Ok, estaremos livres ou mortos, está pronto. Ok, estarei, companheira. Ok, estarei. Ok, estarei, companheira, 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 companheira. Ok, estarei, companheira. Ok, estarei, companheira. Ok, estarei, companheira, companheira. Ok, estarei, companheira, companheira, companheira. Ok, estarei, companheira. É um faca de preço, non é nada. Ok, estarei, companheiros apet doubletes. Agora bora, estou até a correr aí. E assim ele puxou da prisão. Toma, Samuel, bebe. Oh, não, não, estou bem. Na verdade, estou melhor que bem. Toma, estás desidratado. Va, bebe. Obrigado. Então, é se segue para Samuel Drake, ah? Sei lá o que se segue. Tomar um banho, dormir numa cama a sério, arranjar um corpo quentinho para dormir comigo. Ah, encontrar o meu irmão. Bom, já me parece um bom começo. É mesmo? Então, ouve, quanto tempo achas que vais a demorar encontrar o tesouro do Ivory? Ah, não sei. Quero dizer, quando chegar aos Estados Unidos posso retomar a busca. Quanto? É difícil dizer antes de começar. Dizeste que sabes onde está. Já, eu sei, ok. Mas, ouve, não é que o Ivory tenha deixado um mapa marcado com um grande X vermelho, ok? Mas eu tenho listas concretas. Ah, ok. Olha, ouve, espera. Tem, 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 tem... Ei, calma! Eu gosto de ti, Samuel. Mas é importante ainda. Acredito em ti. É por isso que estás aqui. Eu encontro, ok? Só preciso de algum tempo. Dá-me um cuchillo. Sabes? O problema é que há uma série de dúvidas a invadir a minha mente. Héctor, ouve-me. Eu encontro, eu juro. Quanto tempo? Seis meses. Gente preguiçosa. Peden sempre mais tempo do que realmente precisa. Três meses? Três meses, hein? Três meses e metade minha. Consegues? Fala. Três meses. Metade do tesouro. Agora, se fugires ou tentares esconder o tesouro, ou se fizeres algo muito estúpido como ir à polícia, eu o saberei. E quando menos esperares, eu apareço. E nessa altura, não terei a misericórdia de te matar. Então, vamos lá. Agora, a próxima vila fica a dez quilômetros nesta direção para a nascente. Faz tempo que não vemos uma segunda, só a livre. Vamos! Quando encontrar? Faz o que? Tranquilo. Quando chegar agora, estaré lá para cobrar. Boa sorte, Samuel. Então, o Alcázar deixou-me ir. E aqui estamos. Isto é mau. Não, basta retomarmos o rastro e te deixamos ir. Espera, rastro? Samuel, não olhe nenhum rastro. Depois de eu e o Rafe fugirmos, ele pegou na fortuna dos pais e comprou as terras à volta da Catedral de São Dimas. Nós pulhámos o sítio durante semanas. O tesouro do Avery não está lá. Nunca isso tenha parado o Rafe. O idiota anda a escavar há anos e ainda não descobriu nada. Isto não me surpreende. O que queres dizer? Bem, eu, sabes, andei a fazer umas investigaçõezinhas. Aposto que o Rafe não tem isto aqui. É espantoso o que se consegue encontrar na internet hoje em dia. É apenas a cruz de São Dimas. Ah, sim, a cruz que encontramos está a partir daí. Era o Oca, lembras-te? O caraças ainda está intacta. O Avery fez mais do que uma cruz. Portanto, aquilo que não está na cruz do Panamá. Provavelmente ainda está dentro desta. Uhum. Bem, ok. Onde é que isto está? Ah, esta peça é exótica. Vai a leilão daqui a três dias no empreendimento Rossi. Empreendimento Rossi? Ah, conheces? Ah, e há? E como é que vais conseguir um convite para um exclusivo e portamente guardado leilão de mercado negro? Bom, não é propriamente obrigatório ter um convite, sabes? Ah, e onde está o dinheiro para competir com os milionários? Se eu fizesse uma segunda hipoteca sobre a minha casa, não chegava na mesma para... para... Ok, tu vais tentar roubá-la, não é? Não. Nós vamos. Não. Ah, não. Não, meu. Oh, não posso. Eu retirei-me. Quê? Não, eu... É que eu deixei de fazer este tipo de cenas. Depois há um monte de outros tipos com mais capacidade para lidar com este tipo de coisas. Como quem? Ah, eu não sei. Tipo, ah... Por exemplo, o Charlie Cutter. Não, 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 não. É ele que recorre para este tipo de coisas. Não, não, não. Vem pensar nisso. Não confio no Charlie ou noutro qualquer que tenhas neste telefone com a minha vida, ok? Desta vez, eu preciso de ti. Ah, meu. Sam, tem de haver outra maneira. Não com o tempo que me resta. E certamente não com o Alcázar. Olá, amor. Sou eu. Ah, ouve. Não vais acreditar nisto. O Jameson acabou de entrar aqui com as licenças. Sim. Eu sei, eu sabe, mas... Acho que vou aceitar aquele trabalho na Malásia, afinal. Vês alguma coisa? São um monte de criminosos de classe alta todos arranjadinhos para a festa. E nenhum sinal do Sullivan. Bem, ainda temos muito tempo. Acho que o armazém onde guardam os artigos é no edifício atrás da mansão. Consegues vê-lo aí de cima? Só consigo ver o telhado. Como eu gostaria de saber o que tem lá escondido. Vamos concentrar-nos na cruz do Avery, ok? Não sei. Não sei. De certeza que não queres levar nada para a esposa. Faz piada. Há que simplificar. Certo, simplificar! Seria muito mais simples se fôssemos só os dois. Sam... Já podíamos ter entrado! Não, sem confusão. Já te ocorreu um plano de salvaguarda caso o Sullivan decida dar de frosques? Não, isso não vai acontecer. Ou caso seja apanhado? Sam... Ele conhece as pessoas que organizam um leilão. Vai movimentar-se casualmente pela festa, subir as escadas e destrancar a janela para nós entrarmos. É um plano sólido. Pronto, está bem. Vá, diz lá. E se ele roubar a cruz para si mesmo? Nunca vai acontecer. Victor Sullivan! Estamos a falar do mesmo Victor. Sim, ele já enganou a pessoas no passado. Mas a nós nunca. Não, a ti não. Eu sei que vocês nunca foram melhores amigos. Grande eufemista. Mas eu confio nele, ok? Ele é família. Não, 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 não. Ouve. Só preciso que também confias nele. Está bem? Está bem. Ele vai cumprir a parte dele. Está alento. Mas vá lá. Tu tens de pelo menos considerar por um momento a possibilidade. Ok. 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 Eu não acredito que estou cá fora Não acredito que estou aqui Contigo, em Itália Sim, não é eu Só gostava que as circunstâncias fossem menos tensas, percebes? Pois, bem Não aprecia-se melhor a paisagem dessa maneira Ah Então não é a primeira vez que vens cá? Não, é a terceira vez Já tenho uns trabalhos estranhos aqui Com o Salimard Um banho, sim Ok É que foi Se quer que ia dar uma Uma espreta dela atrás da árvore Bem, temos aquela viga exposta para baixo Achas que me safas? Sim, achas que me safas É isto Estou a ver Eu Olhei Bem, o truque está Viste? Nada mal Para a segunda tentativa Viste isto? Ah, campeão É a tua vez Não Aposto que nós podemos balançar daquela trava lá em cima Ah, sem dúvida Ok, aqui vamos nós Ah, primeiro Está bem, ninguém gosta de exibicionista Olha aí Basta que espesa o cromo Ok, ande lá Nathan Viste aqui, puxa o lado para o outro lado Estou a ir Ah, não entendi Ah, não entendi Ah, está bom Está bom E... Vai Ah, não entendi Sim, sim Espera aí Espira através do tubo E forse não poderá mais caminhar Ah, bem listo E aí, é scommesso na partida Inglaterra, vincenso Inglaterra? Traditório E aí, não confondire o orgoglio nazionale com a realidade Ok, agora Ah, estou a dizer que ele serve São as pequenas coisas do que sentimos mais forte Ah, vamos falar numa janela qualquer Vamos ver se é para aqui Ah, é para lá Como o quê? O cheiro de citrinos frescos Ah, andar de bota São pequenas coisas, mas Ok Deve aguentar Ok Ok, vamos lá Ok, podes descer Estas atragens são mais dolorosas do que eu me lembrava Ah, como eu disse Então As tuas outras descobertas As que perdi Tiraste algumas fotos, pelo menos Quem me dera Helena filmou algumas coisas Mas a câmera não sobreviveu Ah, é uma pena Mas tem alguns desenhos Quando voltarmos eu mostro Tens desenhos? Mas colocaste-os tipo no frigorífico ou assim? Não, são desenhos bons Ah, mal posso esperar Não, não, não. Téc ae, téc ae tês E aí Téc ae tês Deixa pra lá Na pra lá Agora Mas o que eu tenho? Não, não, não há Você tem que sair Vamos ver. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uns 15 anos. É bom ver-te vivo, sabe? Vamos obter a tal cruz para tentar manter vivo, ok? Sim. Ah, há cerca disso. Foi. O que é que se passa? Venham. Quero mostrar uma coisa. Olha lá. E a cruz do Avery? Eles trouxeram-no do armazém mesmo antes de vocês chegarem. Alteraram a ordem dos lotes. Porra, até parece que nunca cumpriram pena na prisão. Se querem fazer algo pouco recomendável, esperem que... Apaguem as luzes. Apaguem as luzes. Onde fica o quadro elétrico do edifício? Isto é a ventilação? É a eletricidade? É isto aqui em cima. É isto aqui em cima. Então só temos de subir lá acima, desligar as luzes... E roubar a cruz Nusco. Tem de haver um gerador de emergência. Então vamos ter uns segundos de escuridão para trabalhar. O que significa que temos de estar ao pé da cruz quando as luzes se apagarem. Só que não há forma de nos aproximarmos delas sem que reparem em nós. Escusate, senhora. Antipasti? Estou bem. Olá. Como estás? Tchau. Concentra-te. Ninguém repara num garçom. Isso pode resultar. Vai resultar. Ok. Eu vou à sala de eletricidade e desligo o quadro. Eu sou o garçom. És o melhor carteirista. Tu desce-te até ao salão e ficas de olho no prémio, ok? Avisa-nos se alguma coisa esquisita se passar. Entendido. Ok. Ouça-o, vamos conseguir. Prontos? Pronto? Ok. Vamos lá. Cortamos pela casa. Bem, Vítor, os anos não têm amassado por ti. Obrigado. É porque agora sou o velho. Sério? Estás a usar comigo? Claro que não. Ok, isto faz ser um horror gritante. Será que vai correr certo? Será que não? Bem, parece que isto vai ficar por uma terceira parte de Uncharted 4. Espero que tenham gostado desta segunda parte. Se gostaram, não se esqueçam de deixar like e subscrever no canal, caso são novos por aqui. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente vê-se numa terceira parte de Uncharted 4. Para ver se este roubo simplesmente vai dar alguma coisa de jeito ou não. Ou se eles encontram realmente o que estão procurando. Portanto, nos vemos numa próxima, pessoal. Fiquem bem e até à próxima. Tchau.